Não é necessário se preocupar ou ter ansiedade Com relação ao sustento, com relação às questões financeiras Não é necessário se preocupar É claro que quando eu falo não é necessário se preocupar Não quer dizer que não é necessário trabalhar É duas coisas completamente diferentes E à medida que a gente for conversando aqui Você vai entender realmente qual é essa diferença Por que não é necessário? É o seguinte, pode parecer muito óbvio o que eu vou falar aqui Mas existe uma força superior E aí alguns chamam de Deus, eu chamo de Deus Outras pessoas chamam de Universo Outros chamam de Vácuo Quântico Outros chamam de Substância Amorfa Enfim, são diversos nomes Mas essa força superior faz com que nós sempre tenhamos o suprimento necessário Sempre tenhamos o suprimento necessário Então essa força superior sempre faz com que nós tenhamos o suprimento necessário É claro que aí vem as perguntas Mas por que então outras pessoas não têm? E aqui no decorrer do vídeo a gente vai conversar sobre isso E isso na verdade não é nenhuma novidade Já é falado, isso que eu estou falando aqui para você Já foi falado há dois mil anos atrás por Jesus Cristo Inclusive eu gostaria de compartilhar alguns versículos aqui com você Que mostra exatamente isso Está lá no livro de Mateus 6, do 25 ao 34 Então essa questão aí da ansiedade com relação ao sustento É algo que não é novo É algo muito antigo Muito antigo E as pessoas lá na época de Jesus também tinham essas preocupações E aí esses versículos aqui que eu vou mostrar para você Foi quando ele falou lá no Sermão do Monte O Sermão da Montanha Então presta muita atenção nesses versículos Diz assim, olha, a partir do 25 Por essa razão eu lhes digo Parem de se preocupar tanto com a sua vida Quanto ao que comer ou quanto ao que beber E com o seu corpo quanto ao que vestir Não significa a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu Elas não semeiam nem colhem Nem a juntam em celeiros Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso Pode acrescentar um só côvado A duração de sua vida? Também, com respeito à roupa Por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo De como eles crescem Não trabalham, nem fiam Mas eu lhes digo Que nem mesmo Salomão, em toda sua glória Se vestia como um deles Então, se Deus veste assim A vegetação do campo Que hoje existe e amanhã lançada no forno Não vestirá ele mais a vocês Homens de pouca fé Portanto, nunca fiquem ansiosos Dizendo o que havemos de comer Ou o que vamos beber Ou o que vamos vestir Pois todas essas são as coisas Pelas quais as nações se empenham ansiosamente O Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas Persistam, então, em buscar primeiro o reino E a sua justiça E a justiça de Deus E todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas Portanto, nunca fiquem ansiosos Por causa do amanhã Pois o amanhã terá suas próprias ansiedades Basta cada dia suas próprias dificuldades Bom, eu sou particularmente apaixonado Por esses versículos Que eles mostram, deixam muito claro Isso que eu comentei aqui com você E tirando aqui o versículo 34 Esse finalzinho Basta cada dia suas próprias dificuldades Não necessariamente precisa cada dia ter dificuldades Então, eu desconsidero um pouco essa parte Mas todo o restante Faz todo o sentido A gente viu aqui Jesus falando com relação às aves dos céus Que elas não trabalham E mesmo assim Tem sempre o que comer Então, é preciso Que você realmente aceite isso A primeira coisa para você É claro que a ideia aqui é te mostrar Como você conseguia aceitar isso Colocar isso na sua mente Mas é preciso Primeiro Que isso faça sentido Que você aceite que realmente Se você tiver essa consciência Nada Nada pode faltar a você Tá? E aí é claro Que quando a gente fala isso Vem a pergunta Tá, mas Então, por que que tanta gente Passa fome? Por que que tanta gente morre de fome? Gente Simplesmente Porque Não tem a consciência disso Não tem a consciência disso É Precisaria Enfim Esse vídeo ficaria gigantesco Se eu falasse Absolutamente Detalhasse tudo aqui Mas A consciência A consciência é a única realidade Aquilo que você Acredita Aquilo que você tem fé Jesus já falou isso também Realmente acontece Então Se uma pessoa Ela acredita Que Para ela ter O alimento Vai ser difícil Que existe a possibilidade De ela não ter Isso Acontece Por que? Porque ela está demonstrando Fé Naquilo A fé Sempre quando a gente fala de fé A gente fala da fé De lado positivo A ter fé Que algo bom Vai acontecer Mas existe também A fé negativa Entre aspas A pessoa que Sempre acha Que o que é ruim Vai acontecer Isso também É um tipo De fé Tá Então Isso acontece As pessoas que tem Dificuldade com relação a isso É porque Não tem essa consciência De que Sempre ela vai ter O necessário Você Dificuldade com relação a isso Que? Obrigado.